Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal Minha gente, o negócio tá difícil por aqui Eu sei, nem eu acredito mais nas minhas promessas Eu não sei como é que vocês estão nesse canal ainda Porque toda vez que eu falo que eu voltei, eu sumo Quem me acompanha lá no Instagram viu que a semana passada foi um pouco difícil Se a Aurora ficou doente, mas graças a Deus não foi nada sério Estamos aqui de volta, agora pra ficar Gente, não sei o que está acontecendo, mas eu sei que está difícil Tava gravando esse vídeo, o microfone deu pau de novo É a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo testando produtos pra vocês Mas vai dar certo A zica que lute porque eu vou gravar esse vídeo E bora lá gente, vamos pra esse tutorial Hoje eu vou aproveitar pra testar alguns produtos recebidos Testar assim né gente, eu já testei no outro vídeo que eu tentei gravar Mas a gente testa de novo Também algumas comprinhas que eu fiz Era pra eu ter feito esse olho primeiro junto com vocês Mas como o microfone deu pau e eu só vi depois A gente faz isso Eu vou começar com essa sombra da Quindis Bremises Que é uma sombra cremosa na cor Nude Tudo Que foi um produtinho que eu comprei novamente Eu vou pegar a sombra com um pincelzinho de cerdas sintéticas E eu vou aplicar aqui em toda a minha pálpebra Como o nosso primer de sombras Inclusive essa sombra é dupe do pente pote Do famoso pente pote da MAC né gente Quem nunca teve vontade de comprar Quem é das antigas como eu né Do Youtube Mas eu nunca tive coragem de pagar 100 reais gente Do pente pote Me julguem Toda vez eu colocava no carrinho Nossa, mas eu vou pagar 100 reais Um pouquinho de sombra Eu já tinha testado essa sombra né A segunda vez que eu compro E eu gosto muito da textura dela É muito fácil de trabalhar E ela é realmente um excelente primer Porque ela neutraliza Ao mesmo tempo que ela potencializa a sombra Que você aplica por cima Hoje eu vou usar com vocês Umas paletinhas que eu recebi da Rubikiss Eu vou começar com a paletinha Topaz Nudes As minhas vieram quebradas né Graças ao nosso maravilhoso sistema De entregas correios E eu vou começar com esse tom aqui Que é um tomzinho de marrom quente Um pincelzinho de esfumar Só que assim gente Eu vou vir bem pouquinho Porque eu não quero que fique muito quente Esse fundo da maquiagem Eu tá vendo que aqui não ficou tão quente assim Então eu começo com a mão bem leve Aplicando aqui no cantinho externo E levando pro côncavo Só pra ser mesmo um fundinho Pra outra sombra que eu vou aplicar Pra gente conseguir o efeito degradê Então é só mesmo pra esfumar Com o pincelzinho de esfumar Com a mão bem leve No côncavo E no cantinho externo Agora eu vou vir com Outro pincel Um pincelzinho mais preciso Dessa vez com a sombra mais escura E vou aplicar aqui só Dentro da pálpebra No cantinho externo Primeiro depositando E depois com o que sobra no pincel Eu vou esfumando Levando assim pro meio Em direção ao côncavo A sombra que eu tinha aplicado antes Só de fazer isso A gente já vai conseguindo Efeito degradê Aqui em cima Eu não quero Aqui pro cantinho interno Eu só quero que fique No cantinho externo Essa sombra mais escura Daí eu volto com o pincel anterior Dou aquela boa E velha esfumada Aqui Só pra garantir Que não vai ficar Nenhuma marcação Agora eu vim com a palitinha Ruby Que foi a única Que veio inteira E vou pegar Esse tom aqui Que é um tonzinho Beige Bem clarinho Vou aplicar aqui No cantinho interno Pra fazer um ponto de luz Com essa sombra Leva bem aqui pra cima Todo aqui O cantinho interno Até mesmo no côncavo Vou aplicar também Aqui abaixo A sobrancelha Pra iluminar essa região E limpar qualquer excesso De sombra Que tenha subido Pode deixar bem marcado Vamos para o próximo Produto recebido Eu vou testar com vocês Esse iluminador em pó Da Mari Maria Makeup Na cor Estela Na verdade Eu até me arrependi De ter pedido essa cor Eu deveria ter pedido A outra cor Que acho que é a Luna Se eu não me engano A segunda tom Esse aqui ficou Um pouquinho claro demais Na minha pele Mas eu recebi Lá da nossa loja Parceira Sunset Cosméticos Que tem meus cupons de desconto Que é Raíssa E eu vou deixar tudo aqui Pra vocês conferirem Vou fazer o seguinte Primeiro eu vou pegar Aqui num pincel De cerdas sintéticas E depois eu venho Num fixador E vou umedecer o pincel Que é pra ele ficar Bem pigmentado Não vou pegar Do começo ao comecinho Vou pegar um pouquinho Pra ficar a sombra mais Que a gente tinha aplicado antes Indo de encontro Com aquele marrom Mais escuro E o bom de você Fazer essa técnica De umedecer o pincel É que você consegue Um efeito de cut crease Sem precisar aplicar O corretivo antes É bem mais prático Agora eu vou vir Com outro produto recebido Que foram os pigmentos Crystals Da Visela Eu vou pegar o pigmento Na cor escorpião Que tem esse tom aqui E pra colar ele Eu vou vir também Com o produto da Visela Da linha Crystals Que é o gel fixador Então primeiro eu venho Com um pouquinho do gel Ó Ele é assim No mesmo pincel Que eu tava usando o iluminador E vou depositar Esse gel aqui Em todo o iluminador Que eu tinha aplicado Só tomar cuidado Pra você espalhar assim Pra não ficar pontos Onde tem mais fixador Senão vai ficar Mais brilho No lugar que tiver mais fixador E aí eu venho No pigmento Que inclusive é maravilhoso Essa cor E vou aplicar aqui Com batidinhas Por cima Ele é tipo Como se fosse um Taupe Olha que lindo gente E essa combinação dele Com esse iluminador Ficou mara Vou aplicando Dando batidinhas Pra ele colar bem No fixador Beleza gente Não se preocupem Colocar aqui Perto do cílio Porque a gente vai vir Com o delineador Vou pegar a canetinha Cat Eyes Também da Mari Maria Vou fazer o traçado Mais fino Que eu consegui fazer Eu gosto de fazer Esse tipo de delineado Com caneta Porque facilita bastante É bem rapidinho Você só vai com a caneta Deitada E faz o traçado E essa caneta Ela tem a ponta Bem fininha E aí gente Só pra não deixar Esse cantinho externo Muito marcado Que eu não gosto De fazer isso Eu vou voltar Na paletinha Ruby E com o pincelzinho Lápis Eu vou pegar Esse tom aqui Que é um tomzinho Mais escuro E mais frio De marrom Só dar uma esfumadinha Assim no finalzinho Do delineado Pra fazer meio que Um delineado infinito Então só esfuma Mesmo rapidinho Pra ele juntar Com esse marrom Que eu tinha colocado Aqui no cantinho externo Vou usar hoje Essa máscara de cílios Da Eudora Que é a máscara Magic Que é aquela máscara Gente, que vem com Três em um São três aplicadores em um Ele começa assim Você gira primeiro Ele vira assim Depois você gira de novo E ele vira assim Porque ele é aplicador bem Né? Vocês sabem Vocês estão entendendo Aham Sim Essa máscara eu recebi Da loja Maquia Menina Daqui de Palmas Que inclusive Tem produtos Eudora Pra quem sempre pergunta E onde tem Eudora em Palmas Vou deixar o Instagram Aqui também pra vocês Vou aplicar aqui nos cílios Pra preparar eles Pra receber os postiços Gente, eu não tenho nenhum cílio novo Pra testar aqui com vocês Então eu vou usar o Bruna Da coleção da Bruna Tavares Pra Kiss New York Que é um cílio bem chamativo Pra complementar essa maquiagem Eu queria esse negócio mais Então eu vou colar aqui Colei meu cílio Fui almoçar E agora a gente vai voltar Pra preparar a pele Eu vou começar pegando Este primer aqui da Vult Que eu também recebi da loja Maquia Menina É o BB Primer Efeito Blur Que tem FPS 15 Fixa a maquiagem Hidrata e diminui A aparência dos poros Linhas finas de expressão Menina, esse primer aqui Tem várias promessas Inclusive se vocês quiserem Eu faço resenha Só dele aqui pra vocês Porque ele tem ácido hialurônico E tem blends e extratos naturais Na formulação Não sabia Gente, estou por fora Dos lançamentos da Vult Eu nem sabia que eles tinham Eu não sei desse primer Enfim, ó Ele tem essa textura Tipo um creminho Bem fluido Bem levinho E eu vou aplicar ele aqui Em todo o meu rosto Curiosíssima com esse primer Vou usar a base fluida Da Louis Ancy Que vai sair resenha Essa semana Acreditem se quiser Mas eu acho que vai Deixa de ser mentirada, bicha E a minha cor nessa base É a cor B1 Que eu aprendi assim Da pior forma assim possível Por quê? Porque eu fui reclamar Da marca No Instagram Dizendo que as cores Eram ruins e tal De saber E a marca me ensinou Que a cor é aqui Do lado da validade Vivendo e aprendendo Né, minha gente? Vou pegar esse pincel Que também é lançamento E recebido da Sigma Que é o F80 Air Que é como se fosse Uma versão do F80 Famosíssimo da Sigma Só que com cerdas dual fiber E é muito, muito macio Então eu vou aplicar aqui, ó A base dando batidinhas Essa é uma base Que ela tem um rendimento Bem bom assim Apesar de ser fluida Eu tô assim Bem impressionada Com o acabamento Que essa base fica na pele Fica realmente muito bonito Então eu vou aplicar aqui Levando aqui também Pro pescoço Ai gente, esse pincel É muito macio E ele deixa O acabamento perfeito Na pele Combinado com uma base Mais natural como essa Que lindo efeito Parece que você não passou Nada no rosto Achei que esse tom Deu certo assim Pro meu tom de pele Não sei que milagre Que eu consegui acertar Assim de primeiro E eu paguei 15 reais Nessa base Aqui em Palmas Foi compra mesmo Não foi recebido Agora eu vou testar com vocês Outro produtinho Que é esse corretivo Da Avon Na cor Amêndoa Vejo muita gente Falando bem nesse corretivo Mas eu nunca tinha testado Eu vou aplicar aqui Na região das olheiras Bem, bem levinho Tá? Pelo que eu tô vendo aqui Bem líquido mesmo Não é aquele corretivo grosso Vou inventar moda Vou tentar pegar Esse pincel da Sigma Que é o Soft Blend 30 Que também é lançamento Que eu recebi Vou ver se eu consigo Espalhar esse corretivo Com esse pincel Eu vejo O Helder Fazendo isso Usando o pincel De esfumar Pra espalhar corretivo Confesso que nunca tentei Vou ver aqui O que que vai dar Meio Estranho essa ideia Nem sei se eu tô fazendo certo Mas eu vou fazer Movimentos assim De vai e vem 3 horas depois Deixa eu ver Qual a esponja Vem o que? Vou usar A esponja 3D HD Da Sigma Até aqui desse lado Ficou legal O acabamento Mas eu acho que ele Ficou muito molhado Quando eu vim pra esse lado E daí não conseguiu Espalhar direito Desse lado O corretivo Ele é bem levinho mesmo Gostei bastante Dessa textura mais leve dele Mas eu tô achando Tá faltando um pouquinho Mais de cobertura Eu vou tentar vir Com uma segunda camada Pra ver se vai resolver Se não eu venho Com outro corretivo Mais potente Aqui por cima Porque o negócio aqui Tá feio E eu gostei desse tom Achei que esse tom Deu certo pra mim Eu vou selar aqui A região abaixo dos olhos Com o Satin Powder Da Visela Na cor 2 Eu tenho gostado muito De usar esse pó Pra selar a região Abaixo dos olhos Até mais que o próprio Eye Powder Da Visela Porque ele tem Uns brilhinhos Que ajudam A dar aquela disfarçada Mais nas olheiras E eu acho que ele Até um pouquinho Mais leve Sabe que o Eye Powder E mentira Que eu não vou usar Esponja Eu já tava botando Na esponja É o costume Vou usar esse pincelzinho Aqui da Sigma Também da coleção Soft Blend É o Soft Blend 50 E vou pressionar Xuxique Vou usar pincel assim Pra selar Quem fazia isso muito No começo Era a Jacqueline Hill Saudades Daquela época Né gente Saudades De quando a Jacqueline Hill Postava tutorial E no resto do rosto Eu vou vir com O Face Powder Da Bruna Malheiros Eu botei aqui Na tampa da Huda Mas é o Face Powder E vou selar E vou selar aqui Com o pincel de pó Vou fazer um contorno Aqui rapidinho Com o Bronze Hula Da Benefit E com esse pincel Também do Kit Soft Blend Esse é o 60 Ele é bem preciso E é ótimo Pra fazer o contorno E com outro pincelzinho Do Kit Soft Blend Esse é o menorzinho É o 10 Fazer o contorno aqui Do nariz Das laterais Vou usar o Blush Mida da La Makeup Na cor 4 Com esse pincel Também da C.I. Uma da linha Air Que é o F35 E vou aplicar Aqui na bochecha Na maçã Gente Esses pincéis Não tá de dormir Sério Eles são muito macios Faz uma massagem No rosto da pessoa Gente A bateria da câmera acabou Não tem magia Não tem amarração Não tem nada O que tem é praga É? Isso tem Te aconselho A fazer o ritual da praga E sua mãe rezar Salve rainha Pra você Todos os dias Mas com fé em Deus Eu vou terminar esse vídeo Vou terminar esse vídeo Vou vir com o lápis Colossal Já o 24 horas Da Maybelline Na cor azul do mar E vou aplicar esse lápis Aqui na linha da água E também Eu vou borrar Aqui em toda a pálpebra Inferior Pra ser a base Pra gente aplicar os pigmentos Por cima Tô rezando pra dar certo Porque eu tô sem apontador E o negócio tá na... Amiga, não tem como te defender Vou vir com o pincelzinho De topo reto E eu vou esfumar Só aqui embaixo Pra gente não deixar tão marcado Pra gente criar esse efeito Mais... Esfumar Aí eu volto com a colinha E vou aplicar aqui Primeiro só Até um pouquinho mais da metade Porque eu vou colar em partes Senão ela seca E daí ela não cola mais o pigmento Eu vou vir com este pigmento aqui da Visela Não me lembro a cor Mas o Victor vai deixar aqui Que eu vou passar pra ele depois Porque eu tô só com a tampa E eu vou aplicar aqui Por cima Meu olho ficou meio que sensível Ardendo Quando eu coloquei a cola desse lado Acontece a mesma coisa desse lado Tá vendo que ele tá até ficando vermelho? Nossa! Uhul! Eu pensei que tinha sido alguma coisa Que tinha acontecido Mas realmente foi a cola Eu ter aplicado a cola próximo aqui A linha da água Meu olho tá bem sensível agora Tá ardendo Vou pegar mais um pouquinho da cola E vou aplicar aqui no cantinho interno Pra gente fazer essa parte agora E agora eu vou pegar mais um pigmento Que é o pigmento virgem Que ele tem esse tonzinho bem clarinho assim De azul E eu vou aplicar bem aqui No cantinho interno Pra fazer tipo um pontinho de luz aqui Nesse comecinho Pra ficar meio que um degradê De azul Porque eu quero testar tudo Quero testar todos os pigmentos hoje Se alguém fez algum trabalho aí Alguma coisa aí Pra dar errado aqui as coisas As gravações desse estúdio Você está de parabéns Porque eu vou te contar É a câmera parando de gravata da hora É a luz de fundo piscando Te aconselho A fazer o ritual da praga E sua mãe rezar salve rainha Pra você todos os dias Vou vir com esse pincelzinho aqui Só pra dar uma varrida Porque o pigmento tá caindo Ai gente Não gostei dessa cola Já vou dizer Boca Não gostei Olha Todas as vezes que eu trabalhei com ela Tipo dificuldade O pigmento não colou Agora esse negócio já ardeu o olho Vou terminar o olho com Não, não é essa máscara não Máscara de cílios Nos cílios inferiores Olha, até combinou como é que é a luz Vou aplicar aqui a máscara Nos cílios inferiores também Gente, eu tenho mais um produto de olhos Pra testar com vocês Na verdade a sobrancelha Que é essa máscara aqui Da Quentes Berenice Que é a máscara para sobrancelhos Na cor clarete Eu já tinha testado a versão antiga Eu amava assim Gostava muito E eles tiraram pra reformular Porque agora eles estão fazendo Todos os produtos serem veganos E ela voltou Então eu vou experimentar aqui de novo Eu vou aplicar aqui por cima da Do produto que eu já tinha aplicado Que é o lápis Eu tô amando esse efeito De aplicar a máscara por cima Assim, por último Na sobrancelha Acho que deixa um efeito Assim, mais natural Na sobrancelha Deixa ela arrumadinha, sabe? Sem deixar ela tão Descabelada Que minha sobrancelha tem mania de cair Os fios Indo pra baixo Assim Dá um ódio Então eu tenho gostado muito De fazer isso Bora terminar a pele E eu vou voltar com O iluminador da Mari Maria Um pincelzinho Soft Blend 40 Da Sigma Vou aplicar aqui No alto das maçãs Esse é o resultado da maquiagem Com o batom Beatriz Estou pensando seriamente Em trocar aí Não é que ele ficou bonito Ficou bonito Combinou Eu acho que eu vou usar O batom Amanda Então gravem aí Como ficou o resultado Com o batom Beatriz E vou botar o Amanda E esse é o resultado final Gente, da maquiagem Com o batom Amanda Da linha Bruna Tavares Meu microfone falhou Eu gravei um final Pra vocês Mas ficou sem som Por quê? Era só o que faltava Neste vídeo Mas eu espero Que vocês tenham gostado Dessa inspiração E desse testando Produtos recebidos Me conta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês já testaram Algum desses produtos Curtam o vídeo Por favor Pra me ajudar Se inscrevam no canal Se vocês são novos por aqui Muito obrigada Por assistirem Um beijo E até a próxima Com fé em Deus